Aê, isso é o DJ HMZL comédia, respeita o moleque aê pô O uísque pra nós é água e todo dia eu tô com sede Um copo de setecentas no baile me deixa coisa, louco coisa Sarrando a piranhona na parede, louco coisa Vai de ladinho com lança na mão, vem de ladinho com lança na mão Desce, desce, desce no chão, vai, desce pro Rusim Joga a bunda pros irmãos Desce doidona de lança, sobe louca de balinha 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 Tô todo siflonado, meia na canela Lá na 17 eu estoura a tchacadela Lá na 17 eu estoura a tchacadela Lá na 17 eu estoura a tchacadela Lá na 17 eu estoura a tchacadela